Foi no início da tarde, neste ponto da PRC 280, entre os municípios de Pato Branco e Mariópolis. Se envolveram no acidente este caminhão e este automóvel palio, uma colisão lateral. Danos nos dois veículos. O SAMU chegou a ser acionado, mas os envolvidos dispensaram atendimento médico. No local, a presença da Polícia Rodoviária Estadual para as providências cabíveis.